Olha, aqui na Assembleia um dos principais trabalhos são as comissões, e eu tive de fato a felicidade de coordenar a comissão de agropecuária tanto no primeiro bienio como agora no segundo bienio. A gente pautou no primeiro momento a discussão sobre a questão das dívidas, a questão da aceita e agora nós pontuamos na comissão discutir a questão da reforma da previdência. Esse é um tema que pega direto os pequenos produtores, agricultores familiares, a população mais sofrida do estado do Ceará, entre eles o setor urbano, e o objetivo da comissão de agropecuária é fazer esse debate, dar conhecimento a toda a população da discussão e que essa reforma que está sendo apresentada, ela tira o direito dos trabalhadores e prejudica o povo brasileiro. E eu entendo que na Assembleia esse debate tem que ser aprofundado e nada mais digno de ser feito pela comissão de agropecuária da Paz do Presidio. Temos, nós temos abordado a questão da convivência com o semiárido. O estado do Ceará vive de fato, ou pelo menos viveu cinco anos de seca, muito cruel aqui, agora está chovendo em 2017, mas ainda em regular em algumas regiões, chuva muito boa para o cultivo da produção, cultivo agrícola, mas não está fazendo certo armazenamento de água. Então esse é um debate que a gente tem de fato discutido muito na comissão. E o outro é a renegociação das dívidas agrícolas e da agricultura familiar. A gente tem perdido recurso, aí não há uma prioridade do governo federal em renegociar as dívidas e liberar mais créditos. Esse é um outro tema que a gente tem aprofundado muito. E o terceiro é a questão de fato da segurança. A questão da segurança, por onde a gente tem passado esse debate, normalmente vem à forma nas audiências públicas e a gente provoca também esse debate, porque eu acho que é muito importante. O governo do estado tem investido muito no setor da segurança, mas ainda há insegurança em muitos municípios no interior do estado do Ceará. Nós aprovamos aqui na comissão de agropecuária fazer dez audiências nas micro-regiões. Então, não sei se é um trabalho que é da própria Assembleia, eu apenas vou coordenar com o conjunto dos deputados, da sociedade civil, dos gestores, parlamentares municipais e executores, mas a gente tem uma agenda muito extensa dos próprios municípios. Então, além dessas dez, eu estou acompanhando várias audiências públicas e vários municípios do estado do Ceará a pedido dos movimentos sociais, da CUT, da FETRA-S, da Frente Brasil Popular e principalmente do movimento sindical. Na verdade, o governo do estado do Ceará tem, certo, uma linha direcionada para a agricultura familiar, por intermédio da SDA, que são os projetos São José, uma parceria do governo do estado com o Banco Mundial, libera uma quantidade de recursos e nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia, agora tem que ter uma lei autorizativa, 158 milhões, desses 158, 93 milhões foi só para projetos da pequena produção. Os trabalhadores organizados em associação, assentados da reforma agrária ou não, apresentam os projetos a uma seleção e a partir dessa seleção os projetos são contratados e normalmente acontece no dia 19 de março a entrega desse projeto. Esse ano foi o maior volume que o governador já entregou, 93 milhões de projetos para a agricultura familiar. Olha, eu acho que a população começa, de fato, a ter noção do que o golpe que foi dado aqui no país começa a ser executado. É a perda de direito, passa a valer o negociado sob o legislado, especialização é de fato você acabar com o concurso público, é você, de uma certa forma, não mais valorizar o direito trabalhista, eu vejo isso com muita preocupação, tendo que conscientizar a população, infelizmente tem um governo impopular, mas que tem maioria no Congresso para promover essa privacidade à classe trabalhadora. é muito preocupante e o processo será vizinho, que talvez a gente não possa mais ter incentivo a quem estuda para um concurso público, porque a possibilidade de acontecer é muito remota. Bom, eu tenho feito uma discussão muito forte para que a gente possa potencializar o movimento social e o movimento sindical. Então, na Comissão de Agropecuária, além de tocar nesses pontos que a gente já alocou aqui, a gente tem feito um grande trabalho que é sobre a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, essa é uma pauta que a gente tem debatido, já que tem uma comissão especial aqui na Assembleia de Deputados, colegas deputados, para cuidar mais desse ponto. Temos tratado muito da questão ambiental, aqui no estado do Ceará ainda se polveriza, ainda com agrotóxico, polverização aérea, e a gente tem combatido muito aqui. Isso é um fato pauta que a gente tem pautado muito sobre isso. E a principal dela, que é a questão da comercialização dos produtos agricultores para o comércio, quer seja pelo PAA, quer seja pelo PNAE ou para os mercados convencionais. Então, são temas recorrentes que a gente tem que debater e eu tenho feito esse debate, tanto aqui na própria Assembleia, na tribuna, nas comissões, mas por ocasião também do meu deslocamento ao interior do estado do Ceará. Eu queria que o senhor fizesse um convite aos companheiros e companheiras, para o interior e para os locais onde a gente está tendo as audiências, a respeito da reforma da Previdência, que eles vão à luta, ou fora tempo, se eu quiser fazer, eu levo para a Câmara. Bom, primeiro, esse tem que ser um grande debate. A gente tem pautado, tem, de fato, discutido, e que a reforma da Previdência é a perda de direito, efetivamente, do povo brasileiro. Todas as categorias vão ser prejudicadas, a mais prejudicada vai ser os agricultores, porque o agricultor hoje se aposenta pela representatividade, agora vai ter que contribuir, tem uma idade de 55 anos para as mulheres, de 60 para os homens, todo mundo passa para a cota dos 65 anos, passa para a contribuição individual, hoje já pode contribuir, mas é pelo grupo familiar, e dessa forma a gente vai cair com todos os trabalhadores no LOAS, na lei de assistência social, os trabalhadores não vão se aproveitar. Então, se nós temos feito esse trabalho, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os movimentos sociais, o movimento sindical, convidar todos os grupos, os servidores públicos, da iniciativa pública, da iniciativa privada, é que a gente tem que se organizar. A reforma da Previdência, eu tenho dito, ela não tem partido político, ela não tem compartilhada, ela tem que ter uma politização muito forte, mas ela tem que organizar toda a sociedade. Portanto, eu quero chamar aqui a responsabilidade de todos, principalmente dos vereadores, dos prefeitos, nós, deputados estaduais, para que possamos chamar, convocar os deputados federais para não votar nesse ato de destruição da Previdência. É um ato de covardia contra o povo do Brasil, contra o povo do Estado do Ceará. Portanto, a minha chamativa é nessa direção, mobilizar o povo, o movimento sindical, o movimento social, e pressionar os deputados para que ele vote a favor do povo e não a favor do presidente golpista que está aí, que não tem popularidade, o presidente que está, inclusive, sob júdice, um congresso, certo? Que a grande maioria dos congressistas estão denunciados por corrupção, não tem legitimidade para fazer qualquer reforma, e ainda mais uma perversidade que ele quer fazer com o povo brasileiro nessa reforma da Previdência. Esse é o meu pedido e é minha chamativa. Junte-se ao PT nessa luta.